Hora do telespectador 99111443 tem hora que quer conversar comigo como se eu não tivesse no ar Eu tô aqui pra trabalhar rapaz, enche o telão, fala Nicomédias, eu falo, beleza, beleza Aqui é o Jefferson de Ipaba, Ipaba eu conheço, aí sim Que Deus abençoe todos vocês, minha filha Bianca, a linda Bianca né Ela gosta muito do BG e assiste seu programa todo dia antes de ir pra escola Manda um beijo pra Bianca e as crianças me amam viu Lamonier Amam, me, me amam, me amam, amam-me, amam-me As crianças gostam, minha sala é o meu apresentador Ah, tá achando que assiste o programa todo dia antes de ir pra escola Manda um abraço pra ela que é sua fã, é fã, não Falou que ela é fã do seu programa, do nosso programa Bianca, um beijo pra você, um beijo pro Jefferson Manda uma balança pra Ipaba, lá Lamonier Balança a Ipaba! Próxima! Boa tarde meu querido Nico! Viu? Boa tarde, querida Isabel, sou Isabel do bairro Santa Helena Manda um abraço pro meu netinho Lorenzo! Olha o Lorenzo e Lorenzo é um nome italiano, Lamonier, capite? Lorenzo, não, Lorenzo que fala Ah, mamma mia, Lorenzo, que é fettuccine Ah, eu sei falar! La parmalate! Aí vai pro parmeira, aí você fica triste, né? É, tô falando Um beijo pra ela falando em Santa Helena Um beijo pro meu tio Miranda E pra tia Celita Beijo pra vocês! Próxima! Boa tarde Nico! Sou Clara de Teoflotone Eu e minha família estamos ligadinhos do OBG Manda um abraço pro meu pai Moacir Em comemoração à Semana dos Pais Programa nota É mesmo, né? Eu sou o Moacir Abraço pro sou o Moacir Em comemoração à Semana dos Pais É mesmo, né? O que você vai me dar de dia dos pais, Lamonier? Só é filho que pode dar presente pro pai? É isso, Jairão? Ué, eu já ganhei o violão do meu amigo Eliseu no dia dos pais É, eu... Três que eu vou ganhar? Juliana Beatriz Mas o Henrique é neto que pode dar presente pro pai? Pode, você também pode, Lamonier Todo mundo tem que me dar presente no dia dos pais, gente Todo mundo gosta de mim Todo mundo gosta de mim Alô, Júlia Vela Todo mundo gosta de mim Aí sim, hein? Próxima! Boa tarde Nico! Tudo bem? Tô joia Tô bem, graças a Deus É sempre um prazer assistir o OBG Não perca o dia Você faz as nossas tardes mais alegres Sou assim da Aguilar de Frei Inocenso Gostaria que você mandasse os parabéns pro meu netinho Isaías Lucas Olha ele aí Ele fez 11 meses ontem Será que já tá andando? Já tá andando, né, Lamonier? Que tá ali segurando sozinho na bike ali, ó Já tá querendo pilotar uma bike? Oxi! Obrigado por sempre atender meus pedidos Obrigado por você existir Jesus te abençoe hoje e sempre Cida Aguilar Beijo pra você A minha irmã, a Márcia, fala que vai me levar em Frei Inocenso Diz que tem um povo lá que me ama Que faz churrasco na fazenda Até hoje eu não fui Ah, que é isso, gente Próxima! Boa tarde para o melhor jornal da hora do almoço Oi Nico, tudo bem? Tudo bem, Monique Hoje não é data comemorativa Por quê? Mas não precisa de uma pra homenagear Quem a gente ama, não é mesmo? Manda um beijo pra minha vovó Elisete Que não deixa de assistir seu programa Nem um dia BG é nota O que é aquilo ali, Lamonier? Dá pra comprar pedra, hein? É nota um milhão, olha lá O BG é um milhão Um milhão Ó, vovó Elisete Um beijo pra senhora É isso mesmo, né? Não tem dia negócio de homenagear as pessoas Todo dia Tem gente que vai só lá na hora do sepultamento da pessoa E entrega um tanto de rosa Que rosa o quê? Ouçam depois a música de Paulo César Baruc Flores em Vida A gente tem que dar flores pra pessoa em vida Aí quando eu morrer Aí vai chegar um monte Nossa, ele era um bom apresentador Não, porque eu não vou morrer agora, não Isso vai ser só daqui uns 100 anos Agora eu vou morrer? Não Daqui uns 100 anos Aí 100? Eu não vivo isso tudo não, Jair? Minha avó foi até 104 Eu não sou minha avó Eu não sou todo mundo, né? Hehehe É, eu não sou todo mundo E nós vamos brincar aqui no Dia dos Pais Pra falar os conselhos que o pai dá Que é bom, né? É Eu gosto de homenagem todo dia Tá homenageado a vovó Elisete Eu gosto de homenagem Flores em Vida, gente Fica falando mal de mim Depois na hora que eu morrer Você vai falar bem? Fala bem de mim enquanto eu tô vivo Pode falar mal também Que eu sou Eu sou duro igual carne de pescoço Eu sou duro igual carne de pescoço